Opa! Fala, players! Como que vocês estão? E, rapaziada, trazendo mais um vídeo sensacional aqui pro nosso queridíssimo canal. E, cara, como vocês estão vendo que eu já tô aqui meio que dançando aqui de felicidade. É que é o seguinte, rapaziada, hoje, cara, teve uma dungeon, mas só que, rapaziada, ela foi meio que especial, rapaziada. Pra quem não sabe, rapaziada, cara, hoje, né, fora do país, hoje é o dia de ação de graças, rapaziada. Sim, cara, e o nosso querido Allstarzão trouxe algo sensacional pra gente, cara, que foi uma nova dungeon aqui dentro do jogo, rapaziada. E eu, porém, galerinha, e veio um personagem novo nessa dungeon, tá, rapaziada? Não foi qualquer personagem, não foi a Big Mom, não foi o Kimimaro. E sim, rapaziada, foi um personagem sensacional, que é simplesmente a nossa queridíssima Mindy Aifu, pessoal. Sim, cara, essa personagem que é de Ren Zero, beleza? Cara, é um anime que eu não conheço muito, mas eu andei pesquisando aí, tá, e me parece que é um anime... Deve ser um anime bem bacana, rapaziada. E, cara, e essa personagem aqui, pessoal, ela é simplesmente um personagem seis estrelas, igual é os outros personagens, beleza? Então, rapaziada, a gente vai tá indo lá pro nosso queridíssimo mapa da comida, pra gente tá testando essa personagem aqui, a queridíssima Mindy, né, pessoal? Agora mais uma Mindy no jogo, tá? Só que essa aqui ela ataca, né, pessoal? Diferente da outra que dá dinheiro. Mas, é isso aí, rapaziada, e antes de a gente continuar aqui o nosso vídeo, não esqueça, cara, de deixar aquele seu likezão aí, tá, pra ajudar o canal a crescer ainda mais. Cara, se você é novo, já se inscreva, ativa o sininho e live e vídeo todos os dias pra você aqui nesse queridíssimo canal, beleza? Então, bora a partinha aqui junto com o Irving, pra gente testar essa nova personagem. Isso, bora! Beleza, rapaziada, já estamos aqui, cara, nesse mapa da comida sensacional. E, galerinha, cara, eu já juntei aqui o dinheiro máximo aqui, rapaziada, eu coloquei aqui a buminha pra trabalhar, cara. E, galerinha, pra gente poder dar o up máximo aqui já, na nossa querida personagem Mindy Aifu, beleza, rapaziada? Então, ó, já até coloquei ela aqui já, rapaziada, pra dar aquela segurada aqui do começo, cara, olha como ela é fofinha, rapaziada. Meu Deus do céu, cara, olha essa roupinha aqui, sensacional, cara, top, top demais. Ela parece muito a Cyber, né, rapaziada? Nossa, ela é muito idêntica à Cyber, não tem como, velho, é fofinha que nem a Cyber. Então, vamos lá, rapaziada. O primeiro aqui, ó, quando você coloca ela, cara, o damage dela inicial, rapaziada, vou colocar ela aqui por último, rapaziada. Cara, o damage dela inicial é de 1 casão e 600, e o alcance dela é apenas de 15, e o ataque de 5 por segundo, rapaziada. Cara, isso é meio ruimzinho, né, pessoal? Cara, bem baixinho, né, rapaziada, que o Aue dela, né, rapaziada, que o conezinho dela. Mas, vamos lá, rapaziada, vamos ver como é que ela se sai no último upgrade dela, fechou? Então, vamos lá, rapaziada, vamos aqui dar o primeiro upgrade nela, e foi, garinha, ó. Ela já foi pra 3 casão de damage, tá, um alcance de 15 ainda, e o ataque de 5 por segundo, rapaziada. Como a gente pode ver, ela tem bastante upgrade, então a gente conseguiu juntar aqui bastante money, pra gente conseguir colocar ela no máximo. Então, vamos lá, rapaziada, o ataquezinho dela é bem simplesinho, cara, tipo, meio que joga uma bola ali, tipo, junto com a corrente. Cara, bem legal mesmo. E vamos lá, rapaziada, mais um upgrade aqui. Nossa, que... Eita, rapaziada, já teve um aumento imenso aqui no seu range, tá, ó, já mudou o ataquezinho, ela meio que roda ali, e dá o... Tipo, olha lá, nossa, cara, bravíssimo demais. Mas, cara, ela foi pra incrível em 6 casões de damage, foi pra um range de 30, só que o seu ataque continua o mesmo de 5 por segundo, beleza? Então, vamos lá, rapaziada, pra mais um upgrade aqui sensacional. E foi, rapaziada. Ela foi pra 9 casões de damage, o seu alcance e o seu ataque continua a mesma coisa, beleza? E também aqui, pessoal, ó, a sua animação também continua a mesma coisinha, fechou? Vamos ver como é que tá aqui, rapaziada, né, rapaziada? Então, coloquei aqui um genus aqui, um gênio aqui, rapaziada, tá, pra gente conseguir segurar aqui, né? Porque tem esses famosos aqui chamado aéreo, né, rapaziada, aqui, né? Pode mandar a gente de lobby, beleza? Então, vamos continuar aqui upando aqui a nossa mind, né, que ela tá meio diferenciada. Então, vamos lá, rapaziada, mais um upgrade aqui sensacional nela. Ela já foi pra 12 casão aqui já, infelizmente, o seu alcance, né, que é o seu range e o seu ataque continua a mesma coisa, galerinha. Então, ainda tem mais dois upgrades e vamos ver se vai ter alguma melhora aqui no seu range, fechou? Então, vamos lá, ó. E foi, rapaziada, ma... Ô, galera, já teve mais um aumento aqui no seu rangezinho. Já foi pra 40 de range. Só que, rapaziada, o seu ataque continua a mesma coisa de 5 por segundos. Mas, em compensação, ela já foi pra 16k de damage, rapaziada. E, galerinha, olha o ataquezinho dela aqui, sensacional, cara. Ela meio que sai rodando assim, cara. Nossa, bravíssimo demais. Top, top, top. E, galerinha, agora vamos aqui dar um último upgrade final nela. E foi, rapaziada. Aí, pessoal, ela tá dando 21k de damage. Só que, assim, rapaziada, não teve aumento no seu alcance, né, que é o seu range. E seu ataque continua o mesmo de 5 por segundo, pessoal. Assim, cara, por ser um personagem ganhável, eu até meio que... Até meio que... Eu não falo nada, rapaziada. Agora, se fosse um personagem de summon, cara, eu acho que eu ia me ficar um pouquinho mais cismado. Mas, pessoal, como a gente sabe, cara, é bem difícil ganhar esses personagens da Dungeon, tá? É bem difícil mesmo, tá? Mas, assim, eu acho que poderia ser um damage um pouquinho maior e um alcance também, rapaziada. Um alcance pelo menos de 60 ali, estaria 60, 70, já seria bem legal. Mas, né, rapaziada, como é um personagem ganhável, né, que você não gasta nenhuma gema, né, mas sim gastar tempo. Mas é isso aí, rapaziada. É isso aqui é a nossa querida personagem Mindy, tá, pessoal? Mindy Aifu. E agora, pessoal, vamos testar aqui, né, o famoso Irving, né, galerinha? O famoso buffzinho do Irving, né, cara? Tá, vamos tá colocando o Irvingzão aqui. Vamos upar ele aqui, tá, beleza? E vamos colocar o outro Irvingzinho aqui, pessoal. Vamos ver como que sai aqui, né, no buffzinho aqui do Irvingzão, tá? E é isso aí, rapaziada, ó. Damos o buffzinho aqui. Tá meio lagado, né, mas não sei porquê. E outro buffzinho aqui, rapaziada. E foi, cara, ó, a nossa querida Mindy tá dando 65kzão, rapaziada. Apenas 65kzão, tá aí. Nossa, tá bravíssima demais com o buffzinho do Irvingzão, rapaziada. Lembrando que ela tá level 67, tá? Ela level 150, ela vai aí pra casa dos quase 30kzão, beleza? Então é isso aí, rapaziada. Essa aqui é a personagem nova, né, da Dungeonzão, tá, rapaziada? Lembrando que, garinha, que hoje vai ter outra Dungeonzão às 1h da manhã. Então se você quer ganhar essa personagem aqui, rapaziada, aproveita que vai ter mais uma Dungeonzão aí. Cara, espero que você tenha curtido aí, né, o vídeo e também a nova personagem. Se você curtiu bastante, cara, não esqueça de deixar aquele seu likezão aí pra ajudar o canal a crescer ainda mais. Se você é novo, já se inscreva, ativa o sininho E garinha, comentem muito aí nos comentários O que você achou dessa personagem Você curtiu? Coloca nos comentários Cara, e se você queria que fosse outro personagem Também coloca aí nos comentários Beleza? Participa muito nos comentários aí, fechou? Rapaziada, eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo E manda um tchau pro Irving Fui!